Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém, me chamam safado Canta comigo Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas